O Lucas coordena uma equipe com mais de 580 pessoas e diz que 5% dos colaboradores estão de atestado. Na grande maioria é sintoma de gripe, que é o que a gente percebe bastante. E a maioria delas queixa-se de dor de cabeça, fraqueza no corpo, muitas vezes chega a vomitar. A gente acaba tendo que socorrer algumas delas quando estão aqui mais perto. Como é uma empresa prestadora de serviço, quem falta precisa ser substituído, o que gera um gasto extra. Isso acarreta um problema econômico gigantesco, porque nós temos que pagar tanto aquela falta do colaborador que está de atestado, e nós temos que pagar um diarista a mais para cobrir aquela falta do colaborador. Este outro empresário diz que tomou medidas radicais para evitar que os casos de gripe e covid aumentem ainda mais dentro da empresa. Nós fizemos escalas de almoço, antigamente almoçava todo mundo junto, principalmente a equipe de limpeza. Hoje é uma escala para que as pessoas não fiquem tão próximas uma da outra, sempre utilizando máscara. A empresa fornece, inclusive, máscara e álcool em gel para todos os postos de serviço, para que o contato, para que a contaminação seja minimizada. A covid-19 foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2021, e nesse começo de 2022 não está diferente. Uma norma técnica da Secretaria de Saúde prevê o afastamento das atividades de pelo menos 10 dias para quem testa positivo. Mas como a variante Ômicron tem se mostrado mais branda, algumas entidades pedem que esse tempo seja reduzido para diminuir os prejuízos às empresas. Nós tivemos picos de maior incidência de atestado, que foi no mês de junho e de julho, onde eu tive mais de 35 atestados, que o mesmo corresponde a mais de 400 dias. E isso, obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma cobertura nos postos de serviço, gerando um impacto financeiro acima de 40 mil reais. Mesmo em repartições públicas, o atendimento ao público fica comprometido por conta das baixas no quadro de servidores. No Procon Goiânia, 12 testaram positivo. Nós temos aqui uma medida, que é a testagem periódica. Ela acontece de 15 em 15 dias. Isso é feito por medida de segurança, para que haja segurança para os servidores que estão aqui trabalhando e para os consumidores que vêm até aqui procurar o serviço do Procon. Os nossos servidores que foram detectados com a Covid estão com sintomas leves, porque todos eles estavam vacinados. Essa médica diz que a melhor medida é incentivar que os funcionários se vacinem. Estimular a vacinação entre todos os funcionários. Quem tiver com a segunda dose atrasada, procurar se vacinar. Quem tiver precisando da dose de refúgio, já tiver passado os quatro meses da segunda, também se vacinar. E manter o uso das máscaras e a higienização correta das mãos. Essa é a melhor forma de prevenção.